Levantei o rastro, guardei o pensado Já leio o segundo que já tomou o bebê Em poucos segundos, levantei o castrado Levantei o círculo e saiu tudo brincando A carta saia a boca de luta de voz Vai explicar a história que eu fiz aqui Perde-se o portão passar pra viajar O meu superfícieiro está por ouvir Vem ver o que não vai ganhar bem Os papo na cinza só bateu de céu Mas nação da praia não brigaram bem Esse é o ritual aqui do meu brigão